Eu creio que são pessoas que são tocadas pelo Senhor. Nada para explicar mais que isso. Amém. Família do Seu Gavião. Tudo bem, Seu Gavião? Tudo jóia? Aqui a dona Gaivota. Beleza? Bom dia. Tudo bem? Aqui a Gaivotinha. Tava sumida. Tá melhor? Tô, graças a Deus. Gente, hoje nós vamos para uma missão muito especial no supermercado. Amanhã inteira, exclusiva, é de vocês. Obrigada. Tá bom? Foi um presente maravilhoso, ofertado por uma seguidora anônima, mas eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento. Tá todo mundo arrumadinho, Seu Gavião na camisa do Grêmio, Maria Eduarda também tá impecável, a dona Gaivota também toda no estilo. E é isso. Vamos que vamos? Bora. Querem fazer mais alguma coisa em casa? Toma um cafezinho. Então bora, tomamos um cafezinho e a gente já... Eu quero um pãozinho de queijo ali. Ai, daí. Então pronto, vamos. Senta aí, toma café. Não, eu já tombei já. A gente já tomou o café? Já tomamos. Então só me esperando. Eu gravei já. Eu guardei pra ti. Dona Gaivota, eu tava aqui conversando com o seu Gavião, ele falou que nunca fez compra com valor desse. Não. Como é que a senhora recebeu essa notícia que iria comprar mil reais no mercado? Olha, eu já fico, eu fiquei muito feliz, porque é uma coisa que a gente precisa todos os dias, né? Inclusive o Juscelino tá sem trabalhar. Tá trabalhando muito, mas aqui em casa, graças a Deus, né? Ele tá trabalhando fora pra trazer o sustento, pra me auxiliar, né? E a gente tava levando com as ajudas suas, com a graça de Deus e com a sua ajuda e com a minha maniçoba, que de vez em quando aparece um pouquinho, né? Então, pra mim, eu fiquei muito grata, eu agradeço a quem manda, eu não sei, mas Deus sabe, porque Ele sabe todas as coisas. E eu agradeço de todo o meu coração. Agora pensa num presente, né? Como é que alguém faz isso pela outra pessoa? Eu fiquei assim, com vontade de chorar, ó. Meu Deus do céu. Pode ter certeza que eu creio que são pessoas que são tocadas pelo Senhor. Nada pra explicar mais que isso. O cara fica com vergonha, né? O senhor fica sem jeito, na verdade, né? Não sou acostumado, sabe? Eu só agradeço. Pessoal, chegamos pra realizar mais um vídeo de compras, um dos vídeos mais assistidos e mais aguardados por vocês que acompanham o nosso trabalho. Dessa vez, a família do Seu Gavião, obrigado pelo carinho e tamo junto. Seu Gavião, todo sério. Dona Gaivota, toda sorridente. Maria Eduarda, também, toda séria. Vamos que vamos. Seu Gavião, espera aí, o senhor tá indo pra onde? Ficar mais pertinho, vocês três. Isso, pronto. É ali, vamos. Isso. Seu Gavião é do Clube do Grêmio. É. Ele se acha com essa camisa, né, não, Gavião? Pois é, né? Ele tá se achando, né, tá? Vamos pegar aqui o nosso carrinho. Olha, galera, o que eu sei fazer. Chegamos! Hoje é o grande dia, um abraço pra todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Um abraço pra todos. Ei, 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 dona Gaivota, essa área aqui não é pra gente não, né, senhor Gavião? Bora mais pra frente, aqui não tem nada a ver. Não tem nada pra aqui. Não, não quero nada daqui, não. Não é bem, não. Vamos atrás, é dia... Limento. Oi. É isso aí. Oi, Sejão. Vamos pra cá, vamos pra cá. Entra aqui pra esquerda. Isso. A senhora tem que dar seta quando a senhora dobrar, viu? Sim. Senão... A senhora tem habilitação? Tem. Tem? Patadinhos aqui. Chegamos na nossa sessão. São 30 quilos. Chegando aqui, galera, aqui o arrozinho aqui, pá. Aê, bom demais. Bom, gente, o arroz. Depois do arroz vem o... Feijão. Interessante, hein? O feijão é lá na frente, a gente pode... Tem óleo aqui do outro lado. Feijão, óleo. O óleo é bem aqui. Vamos entrar aqui nesse lado. O leite aí, dona Gaivota? É sal. E é sal. Tô brincando. Salzinho pra fazer o arroz. Tô brincando. Ó, o óleo tá ali na frente, ó. A senhora que queria o óleo. O óleo é bom. Vocês que sabem, quiser levar um fato, quiser levar de unidade. Pronto. Achei uma caixa de óleo, Salino, não? É uma caixa. Tá mais barato. Tá ali, ó. É? É. Então pronto, fique à vontade. Concorda comigo? Concordo. Porque o óleo é muito consumido, né? É. Então, quais são os mais consumidos? Arroz, feijão, óleo, açúcar? Café. Café. Não pode faltar. É, exatamente. Então... Vai, mãe. Pra fazer churrasco. Aí, pra fazer churrasco. Bota. Ei, o nosso almoço, velho. Você tem que fazer a compra pensando no nosso almoço. Vai rolar uma carne assada? Vai. Então pode levar, Maria Eduardo, sal grosso. Feijão. E aí, o nosso almoço é o nosso almoço. E aí, o nosso almoço é o nosso almoço demais. Pronto. Arroz, feijão, sal, óleo. O que mais? Café e açúcar. Café e açúcar. Açúcar é aqui. Café é lá do outro lado. O açúcar tá lá na frente. Vamos lá. Vamos lá. A semana todo dia, um pacote desse dá pra um ano todo dia. Não, Maria. Levar são uns quatro pacotes. Dez, cinco. Mais um. Pegar aqui o cafezinho, Maria. Tem que fazer a... Cafézinho pra tomar de manhã com o morango de macaceira, né? E aí, lembrando que ainda tem, viu? Camarão. É de ela. Pô, é bonitinho, estudando dentro desse mercado. Eita. Aí, eu amo verdura. Verdura é muito bom pra fazer uma salada, né? A gente comeu a salada. A salada com laranja, né? Hã? Não, tô pegando só... Só o saquinho? É. Tô pegando só o saquinho. Só o saquinho pra ser mole. Cebolinha pra temperar. Temperar o arroz, o feijão. É gostoso, né? Pegar aqui umas batatas. Botar no cozidão. Gosta do cozidão? Gosta do cozidão? Gosta do cozidão. Gosta do cozidão. Olha, gente. Botar no cozidão. Botar aqui pra comer frio. Isso. Bota no cozidão. Agora eu vou lá na salada. Aí, ele foi lá. Já me enlou, é a cabeça. Vai aqui no seu marco. Fazer a salada. Aí eu vou lá na salada. E aí O Ô Maria Eduarda, cadê teu pai? Hã? Teu pai. Lá está ele, ó. Lá está? Rapaz, acabei de passar pelo homem. Seu gavião! Vamos ali escolher frango, carne, essas coisas. Beleza? Vamos pra cá. Pessoal, aqui nós vamos escolher as partes de carnes, frango, mortadela, calabresa, eu não sei o que eles gostam. Pega umas três ou quatro bandejas aí, dá pra misturar bastante. O pessoal do canal que está acompanhando, obrigado pelo carinho! Pega mais uma, será? Pega mais uma, pode pegar mais uma. Leva um fragmenteiro também daquele lá. Como é que é o negócio? Fazer um fritinho dela com farinha, gostoso. Mortadela frita com farinha, uma delícia, uma farofa de mortadela. Então vamos, tem mais alguma coisa? Ó, isso aqui vocês não gostam não? Leva uma dessa aqui, ó. Isso aqui é calabresa, eu acho. Pronto. Bota aí dentro, Maria Eduarda já trouxe. Cara do Nagaivosa tá perdido por aí, é? Olha Maria, eu tô comendo frito. Ah, o que é isso? Bota até, coisa calabresa. Ah, tá. Leva, tá apaixonada, leva. Pronto. Agora a gente vai pegar os nossos produtos de limpeza, tá bom? Tá bom. Limpeza, higiene. É pra esse lado aqui, ó. Tá. Que tem papel higiênico, tem detergente, tem sabão em pó, amaciante, água sanitária. Tô só lembrando a senhora, porque eu sei que você é extremamente profissional, né? Aham. Vamos, vem. Bora. Leva esse, só esse. Pronto. Tem que levando aos poucos, que é pra... Porque as coisas são muito caras. É? Então pronto. Senão quando a gente pensar que não, não tem mais nada. Aqui a senhora usa isso aqui? Detergente? Uso. Não vai levar não? Vou levar um. Pode pegar, pode ficar à vontade. Já escolheu? Já pegou, já dois. Pronto, só dois. É só? Leva mais dois. Tá em dúvida? Vou comer. A senhora não tem muita preferência não, né? Não, foi sabão. Sabão é tudo igual. É. Vamos mais pra frente. Minha preferência é o preço. Então tá certo. Essa é a minha preferência. Né? É, é verdade. Tem sentido, hein? Agora? Aqui desse lado, dona Gaivota, tem amaciante. Olha só a quantidade. Aham. É assim que eu olho a amaciante. É? É. Sentindo o cheiro? Uh-uh. Esse negócio que a Maria Eduarda pegou e é cheiroso, hein? Meu Deus do céu. São... O que é isso aí? É... Agora eu me enrolei. Tirador de catinha. Tirador de catinha. Tá certo. É isso aí mesmo. Mas é isso aí mesmo. É... Olha, ali tem... Sabão em pó, ela já pegou, né? Uh-huh. Sabão de barra. Agora a gente tem que pegar água... Ah, sabão de barra. Vem pra cá, lá na ponta. Sabão de barra não pode. Ela pegou. É? É esse peixe aqui. Eu peguei desse aqui, porque ele é mais caro. Uma vassoura. Eu me varrei na minha casa. Casa nova, né, dona Gravada? Graças a Deus. Pronto. Cadê o cabo? Aqui, né? É. É, é isso aqui mesmo. Pronto. A senhora é flamenguista, ó. Deu certinho. Mas não pode colocar agora, não. Só depois, viu? Não, tô só fazendo aqui o... O teste. É. Olha, gente, o vassoura foi em minha casa. Que eu ganhei aqui, graças a Deus. E a todos vocês que nos ajudaram. Através desse moço que, pra mim, e tenho certeza que pra várias pessoas, é um ser enviado por Deus pra abençoar tantas famílias. O trabalho dele, pra quem ele conhece, é verdadeiro. Eu afirmo porque, aos poucos tempos, que a gente... Que ele tá com a gente, mas tudo é verdadeiro. Todo o trabalho que ele faz, é verdadeiro. Muito responsável. Até uma agulha que vocês vão darem, é entregue. Pode não ser no mesmo dia, na mesma hora, porque a demanda é grande. É muita gente que ele ajuda e a equipe é pouca. Mas ele entrega. Tudo. Obrigado, Dona Gaivota. Graças a Deus. Eu não esperava ouvir isso da senhora, mas muito obrigado por reafirmar o nosso compromisso perante as pessoas que nos acompanham. Fico feliz. Mas essa é a verdade, do fundo do meu coração. Obrigado. Não porque eu estou aqui com você, mas porque é a verdade, é a realidade. É a verdade. Até onde eu vejo, é a verdade. Obrigado. E eu agradeço muito a Deus por ter colocado você no nosso caminho. E no caminho de muitas, gente. E muitas pessoas ainda estão por vir. Com certeza. A gente vai cruzar o caminho de muita gente. Pessoas com a história igual a da senhora. Pessoas que vão ser abençoadas igual. A senhora tá sendo abençoada nesse momento. E foi durante esses meses. Graças a Deus. E eu agradeço demais pelo reconhecimento. Tá bom? Pois é. Obrigado de verdade. Vamos na lanchonete agora? Para lanchar, né, bebê? É. Tem que dar uma merendada. Seu Gavião foi pegar uma carne ali no açougue, gente. E nós já estamos aqui em reta final. Dona Gaivota fez uma compra consciente. Fez uma compra que a gente acompanhou ela priorizando as coisas básicas de casa. Uma compra que tenho certeza que veio no momento certo e foi feita de forma muito responsável. Parabéns. Vamos ali lanchar. Aqui, ó. O fresco. Três sucos frescos. Não, fresco. De três sabores, entendeu? É porque ele é fresco, gelado. Ó, e dona Gaivota, tá tirando onda. E o garaná então. Quase graça. Quase. Ó, o seu Gavião disse que eu vou botar em cima do ovo. Não, porque ele não quer comer esse ouro frito ainda. E aí, gente. Bora pra lanchonete logo. Eu já comi. Já comeu? Rapaz, o seu Gavião não quis comer não, né? Não, ele disse que tá cheio. O Gavião tá cheio. Meu, eu acho que ele tá com vergonha, seu Gavião. Enquanto vocês terminam aí, a gente vai no caixa passando as coisas. Pode ser pra ir agilizando, porque as filas hoje são imensas. Bom apetite, Maria Eduarda. Boa espera aí. Já já nós encontramos lá na frente, viu? Vamos que vamos. Rapaz, o seu não quis comer, rapaz. Não, um Gavião desse sem comida não se sustenta não. A porta meio ruim da barriga. Da barriga, vixe Maria. Bora pro caixa passando as coisas, vamos? Pra agilizar. Gente, vamos que vamos, meu povo. Galera, essas aqui são as nossas compras. Na opinião de vocês, passa ou não passa? É de mil reais. O que você acha, seu Gavião? Eu acho que aqui tá passando, não tá? Tá passando? Eu acho. Deixa eu fazer uma análise aqui. Também passa. Na minha opinião, passa. Vamos que vamos. Isso a gente já vai ver lá. Vamos lá, caixa liberado. Vamos pra parte mais aguardada. Levar as coisas que nós compramos. O fardo não precisa colocar lá não, tá, seu Gavião? Ela faz a contabilidade daqui mesmo. Fique tranquilo. Nós já começamos com o valor de... Você acompanha na tela. Obrigado pelo carinho de sempre. 87,90. Seu Gavião diz que passa dos mil reais. Qual a opinião de vocês que acompanham a gente? Eu digo... Eu digo... Que não passa. Vou mudar de opinião, tá, seu Gavião? Na minha opinião, não passa. Não vai passar de mil reais. Vamos orando, fazendo aquela corrente forte. Hã? Passa tranquilo. Passa tranquilo. Gente, tivemos que tirar a metade do fardo do leite. Porque só um fardo é quase 400 reais. A Maria Eduarda se empolgou, mas a dona Gaivota corrigiu ela e disse que não, 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 minha irmã. Pelo amor de Deus. Fardo de Deus tá pra comprar dor de arroz. É, é verdade. A gente tem que saber economizar, né? Mas tudo bem. A Maria Eduarda não tem culpa, não. Tá, é de boa. Já estamos com... Você acompanha na tela nesse momento... 227 reais. Hora certa, quatro pra daqui a pouquinho. Pegou logo a vassoura. A vassoura não pode ficar pra trás. Nós já estamos em 397 reais. Você que acompanha, obrigado pelo carinho de sempre. O ovinho pra fazer a farofa também não pode ficar. Nada da dona Gaivota e da Maria Eduarda. Maria Eduarda aproveitou logo pra almoçar. E tá tudo certo e tá tudo bem. Obrigado pelo carinho. Você que acompanha. Obrigado de verdade por tudo. Agora café, meu amigo. O café, a galera comprou bastante. Nós já estamos com 408 reais na tela. Você acompanha. Nós temos isso aqui. Será que vai passar ou não vai passar? Lembrando que esses dois aqui, o fardo de arroz e o fardo de óleo, ainda não estão registrados. Eles devem elevar a nossa compra. Seu Gavião, mas foi bom o dia de hoje? Mas, rapaz, tranquilo. Foi bom, meu filho? Bom dia. Sem preocupação, né? Sem preocupação. Ó, gente. Agora aqui que vai subir, né? Chegou a parte das carnes. Dia frio sem abonimar. E tá frio demais. E eu já não vou me banhar. Não tô sujo. Hoje eu não banho, não. E nem eu. E tá tudo certo, não é não? É. Ninguém é obrigado por não estar banhando. Já estamos incríveis. Você acompanha na tela nesse momento, junto com a gente. Obrigado ao nosso patrocinador oficial. Loja do 10. Calças a partir de 190 reais. 684 reais na sua tela. Obrigado pelo carinho de sempre. Zerou esse carrinho aí, meu filho? Zerou. Agora tem esses dois aqui. Esses dois aqui assustam, hein? Seu Gavião, eu tô achando que eu perdi. Eu acho que eu perdi, hein? Eu acho que não. Será? É, eu perdi. 700, 800 reais. Fechou lá a nossa compra, viu? Ó, 800 reais. Agora a moça vai registrar esses dois aqui. Olha, eu tenho que parabenizar o nosso trabalho, porque a gente não usa calculadora, não usa nada. E os nossos números são bem precisos, hein? Pra quem não usa calculadora, estamos chegando bem próximo. Muita atenção, Brasil. 942 reais. Gente, que incrível. Que incrível. Vai passar, mas a diferença é pequena. Você confere na tela nesse momento. Calma, muita calma nessa hora. 1.162 reais. Batido o martelo, você que disse que ia passar, parabéns. Você que disse que não ia passar, perdemos. Mas é isso. O importante é que nós estamos levando tudo pra casa. Gente, chegamos à finalização de mais um dia. Quero agradecer a vocês pela presença. Espero que tenham gostado do dia de hoje. Pra mim foi sensacional acompanhá-los nesse super mega presente. Eu amei, obrigado. Novamente, muito obrigada a todos. Com o meu coração. Eu amei. Pra mim foi muito bom. Prazeroso. Muito prazeroso. Que felicidade. Muito obrigado. Agradecer a todos vocês e ao Elisa, né? Que isso, eu não fiz nadinha. Só trouxe vocês mesmo. Seu Gavião, vem cá, seu Gavião. Seu Gavião não quis almoçar. Ele tá bem com febre. Deixa eu ver se tá com febre. Não, não. Só é com frio ali dentro. Não, porque eu não tô bem... A barriguinha não tá boa, não. Chega lá, a senhora faz um remédio pra ele, viu? Pega um mato, umas raízes de pau, bota numa água. Bota lá, se foi de goiabeira os negócios lá. Vai ficar bonzinho. Então tá certo, gente? Tá, mas tá tranquilo. Gostou? Foi bom demais. Muito obrigada a todos. Foi um dia maravilhoso pra nós. Que felicidade. Obrigada mesmo. Um sonho. Deus abençoe. Sonho realizado. Um, dois, três e... Tchau!